Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, Redmi Note 7 MI 12.5.1 global estável, baseada no Android 10, patch de segurança atualizado para 1.06.2021. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho na Xangilog. Aqui temos um log de mudanças, mas na prática aqui não temos mudanças nenhuma praticamente. E eu queria que você prestasse bem atenção a esse vídeo em tudo que vai ser dito aqui, beleza? Bom galera, essa atualização aqui é uma atualização parcial, ou seja, ela não foi liberada para todo mundo, mas se você quiser baixar e instalar, o link para download vai estar aí disponível na descrição do vídeo e no finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz a atualização manualmente, beleza? Bom, para início de conversa, como todos nós sabemos, a MIUI 12.5 tem base no Android 11, então dispositivos que vão morrer aí no Android 10 já era mais que esperado que não viesse praticamente nenhuma novidade para a MIUI 12.5, né? E aqui no caso do Redmi Note 7, ao invés de a Xiaomi manter alguns recursos que já estavam nele desde o Android 9 na MIUI 11, Android 9 na MIUI 12, a Xiaomi acabou retirando alguns recursos. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Eu prefiro que vocês se mantenham na MIUI 12 Android 10 e vocês vão entender o porquê que eu estou falando disso aqui na prática. Primeira coisa, o Redmi Note 7 na última atualização da MIUI 12, ele ainda estava com a central com blur, tanto a de notificações como a de controle, certo? Então, se você atualizar para 12.5, a primeira coisa que você vai perder é a sua central aí com blur. Mas calma lá que eu ainda vou justificar mais ainda o porquê você não deve atualizar o seu dispositivo, beleza? Em questão de personalização de tema, aplicar tema numa central cinza fica ridículo, fica feio. Mas vamos lá, isso aqui ainda não é nem a ponta do iceberg. Como vocês estão vendo aqui, os recentes estão na versão antiga e não existe Milauch Alfa e nem Milauch Estável que ponham os novos recentes aqui de volta. A Xiaomi simplesmente retirou. Isso eu já sabia que iria acontecer porque isso aconteceu na versão China. Se aconteceu na China, para acontecer na global, era daqui para ali e assim foi feito. A Xiaomi bloqueou os novos recentes e como vocês estão vendo aqui, também não temos mais a opção dos favoritos aqui das janelas flutuantes. Assim também como não temos mais a barra de navegação e assim também quando a gente segura em cima de qualquer janela aberta no multitarefas, nós não temos aquela opção de dividir tela, não temos a opção de acessar janelas flutuantes e nenhuma outra opção assim também como colocar o cadeado. O cadeado ainda dá até para colocar, fazendo um outro processo que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos entrar aqui nas configurações, ok? E vamos aqui em tela inicial. Aqui em tela inicial, nós não temos mais ordenar itens recentes e aqui em navegação do sistema, nós não temos mais aquela opção de ocultar a barra de navegação porque ela não existe mais. A Xiaomi simplesmente bloqueou, né, esse recurso. Para minha surpresa, a nova central ainda está aqui. Eu achei que eles iriam retirar também, mas não retiraram, né, mas ela está cinza, né. Para falar a verdade, galera, a única novidade que nós temos aqui na MIUI 12.5 para o Redmi Note 7 é apenas essa aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Aqui em apps, nós temos agora a opção de gerenciar atalhos na tela inicial. Ou seja, a gente consegue ocultar aqui alguns aplicativos da tela inicial. É a única novidade que nós temos aqui na MIUI 12.5 para o Redmi Note 7. Novo painel de volume só tem porque eu instalei manualmente, né, assim também como o novo menu de reinicialização não tem, certo? Assim também como não tem o novo layout na câmera aqui, certo? Não tem também e é como eu falei para vocês, é uma atualização que retira recursos e não que coloca recursos. Então, se for para atualizar para MIUI 12.5 para perder barra de navegação, blana central de controle, atalhos de janelas flutuantes, opções de tela dividida, de colocar o cadeado e tudo mais, fica na MIUI 12, você vai poder aplicar seus temas, você vai ter a sua barrinha de navegação, você vai ter os seus novos recentes e todos os outros recursos que foram retirados aqui. E se realmente você quiser utilizar MIUI 12.5 no Redmi Note 7, o meu conselho é você desbloquear o bootloader e utilizar a Xiaomi.eu ou a versão da MIUI China a 1.4.21, que é a última versão beta que teve todos os recursos, certo? Então, desbloqueia o seu bootloader, utiliza a Xiaomi.eu, versão global, não está valendo a pena atualizar no Redmi Note 7, beleza? Essa é a minha opinião. Se caso você quiser atualizar para perder recursos, faça por conta própria. Vou mostrar aqui como que faz a atualização manualmente, mas desde já eu não aconselho. Como eu sei que vai ter pessoas aí que vão querer atualizar só para dizer que está na MIUI 12.5 por causa de um patch de segurança, que é a única coisa que mudou aqui de útil, se quiser atualizar, segue o passo a passo aqui agora. Para você que vai atualizar aí para a MIUI 12.5, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que algumas pessoas estão tendo problemas ao abrir o aplicativo de configurações. Tenta abrir as configurações aqui do dispositivo e não consegue. Então, se você for atualizar, eu aconselho que você faça um hard reset para você não ter problemas, ok? Link para download está na descrição do vídeo. Para você que vai atualizar, você vai baixar aí a ROM que está na descrição do vídeo, vai em sobre o telefone. Versão do MIUI, aqui você vai clicar várias vezes no logo da MIUI 12, até liberar essa opção aqui. Liberou essa opção, vem aqui nos três pontinhos, vamos lá. E aqui você vai até escolher pacote de atualização. Aqui ele vai abrir o armazenamento interno, você vai até a pasta download, que é onde deve estar o arquivo que você baixou aí. Certo? Seleciona o arquivo, clica em OK, ele vai pedir para reiniciar e atualizar, beleza? Então, é só fazer isso para você que quer atualizar, certo? Vou deixar aí na descrição do vídeo a Miloucha com feed da Google, a última que funcionou com feed da Google. Vou deixar aí também na descrição do vídeo a última versão do novo painel de volume, caso você queira utilizar aí. E é isso, não tem mais nada o que falar, não tem mais nada o que mostrar. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima!